A reformulação da Green Guará no Braga tem sido rápida e alguns jogadores estão brilhando, mas outros estão completamente sumidos e precisam aparecer agora que a temporada tá esquentando. Sejam bem-vindos ao episódio 45 do Modo Franquia com a Green Guará. Então senhoras e senhores, estamos aqui novamente com o elenco do GG Braga e eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa importante que é a face desse cidadão muito genérica na minha opinião. Ele é o Sharp, ele é afiado, merece uma face, coitado. E recebeu, olha aí, 1, 2, 3, boom, maneira, maneira, é o Sharpão aí rapaziada. Ficou uma cabecinha meio pequena né, mas o cara que vem despontando como o craque da equipe é o Red Lund. Ele pode ficar sem face? Pode não. Então se liga 1, 2, 3, boom, tá aí ó, o sueco tica das galáxias se liga. Pô, ficou maneiro. E aí beleza, outra coisa que eu preciso falar com vocês enquanto o Gorille Neu chega aí nesse tica né, estilo formal moderno. É que a gente tá jogando a Europa League, é uma competição que a gente poderia fazer uma graça. Estamos aqui num grupo que dá pra passar, de repente no Matamata veremos qual aqui é, beleza? Mas eu não vou focar muito na fase de grupos, vou simular as partidas aqui, beleza? A gente vai focar é na Taça Portuguesa, que é a Copa de Portugal. E obviamente no Campeonato Português. Porque é o seguinte cara, provavelmente a gente já deve ser o quarto melhor time né, atrás do Benfica, do Sporting e do Porto. Então dá pra colar ali em cima. E um cara que pode ser importante pra isso é o nosso zagueirão Carrizo aqui. Porque ele tem 19 anos e vai evoluir muito, top. Porque ele tem 2 metros de altura, top. E porque a impulsão dele é 81, ou seja, ele pode melhorar ainda. Imagina se esse homem pula mais alto do que isso cara. Vai fazer goa roda ele que já fez um hat trick no último episódio. Com isso dito, o Vini da Pose vai estrelar no PSV, beleza? A gente acabou de vender ele lá pros caras né. E o nosso time que vem jogando é Rui Silva, Cardoso, Carrizo e Bruno Viana. Com o Musrat, o Sharp na meiuca e o Red Lund lá na frente, Herculano e Vitinha. E dos lados o Demir e o Gomes aqui, beleza? O jogo é Guaracanã, empatamos por 1x1, tá de bom tamanho né. E aí no Campeonato Português estamos aqui em décimo lugar velho. Vamos jogar contra o Gil Vicente e eu não sei o que esperar. Porque o nosso time apanhou forte do passo de Ferreira, tomamos de 3x0. E logo depois batemos no Arouca né, por 9x0. Aí é complicado saber o que vai acontecer aqui velho. Olha, a gente vem aí com o Silva, Cardoso, Carrizo, Bruno Viana, Musrat e Sharp, Red Lund, Demir, Vitinha, Gomes e Herculano. Dois estreando faces né. Rapaziada aí, puxando o couro. Tentar ganhar alguma coisinha na temporada né rapaziada. No mínimo, no mínimo, classificar pra Champions, borou que borou. O gol de placa que eu acabei de tomar mano, foi exatamente igual os gols que o Edinho fazia lá no GG Frankfurt. Olha o Sharposo aqui, já descendo. Já botou por aqui, tabelou bonito, Herculano, passa o Sharp, Vitinha com ele. O Sharp esperou um pouquinho né. Vamos buscar alguém aqui atrás. É o Red Lund, que a Tinha dele é brava, bateu pro gol. Frele. Só que escanteio pra gente é quase pênalti né amigo. Eles não tão sabendo disso aí não né. Eu não vou ficar chutando pra conseguir escanteio toda hora. A gente tem um cara de 2 metros de altura. Se liga. Vai Carrizão, é pra você. Meu garoto, goleiro salvou. Mano, esse meu zagueiro Carrizo aqui vai acabar a temporada com uns 15 gols, quer ver só. Olha o Sharposo, no Herculano, chuta bem de fora também. Esse time chuta muito bem. Golaço véi. Mano, eu já fiz gol de fora da área, golaço com o Red Lund, se eu não tô enganado. Ou quase de fora da área. Com o Vitinha. E esse é o segundo do Herculano. O maluco tem um míssil na perna direita véi. E os goleiros aqui nessa liga são acho que o nível um pouquinho mais abaixo do que a gente pegou em outras ligas lá. E tão aceitando tudo mano. Herculano soltou essa patada fenomenal. E ela entra por ali, goleiro, nem se jogasse a luva. Ih rapá, meu zagueiro tem 3 metros de altura, tu acha que tu vai ganhar dele no corpo assim véi? Na moralzinho, o cara ali tava muito iludido né? Olha o Sharposo, puxou aqui no meio, meteu no Herculano. Tabela, vai Sharp, passa tu mesmo lá cara. Tem que ser tu, Herculano por aqui. Botou pra alguém, é com o Demir pra trás. Pra quem chega por aqui, Herculano vira o jogo. Chegou no Red Lund, para o Gomes. Pode meter bonito, goleiro catou. Olha o Carrizão, olha o Carrizão. Olha o Carrizão, que monstro. Nossa véi, bicho é muito bom, tá muito doido. Olha o Carrizo, roubou mais uma cara. Tá um dos melhores zagueiros dessa série por enquanto hein. Meteu no Demir, daqui é pro gol. Pro Vitinho, impedido. Putz cara, que vacio, demorei demais com o impedido lamentável. Cara, segundo tempo vou liberar aqui o Sharp pra ir pro ataque. E ele certamente brocará o gol da vitória se embora. Olha o Red Lund, qualidade no passo. Categoria no Herculano, se abrir esse passo a gente toma mais uma. Ih, deixaram. Deixaram ele, bateu pro gol. Dessa vez o goleiro tava ligado, mas o Herculano tá se transformando em especialista hein. Olha o Red Lund, deu um giro pra cima do malucão aqui, ficou na saudade. Boa. Na real esse maluco tá bem na marcação velho. Opa, maluco soltou. Bola tá com nós. Quem que é? O Musratão? Chuta mano, chuta. Bateu pro gol, bloqueado. Tá com o Vitinha. Chegou, parou. Sambou aqui. Nossa, a zaga dos caras tá muito fraca mano. Os caras não tão nem se mexendo direito. O Sharpão deixou pra fazer o gol da vitória. É Herculano. A zaga do Gil Vicente também. Vou te contar, parece que os caras acabaram de acordar mano. Aquele sono, mal se mexem. A gente foi tocando a bola na maior tranquilidade. Uma relax, numa tranquila, numa boa. Chegou o Sharp de Calcâmpio. O Herculano. Como um herói grego fazendo aí o gol da virada. 2x1 pra nós. Boa. Rapaziada cansadaça aqui irmão. Vou ter que tirar o Sharp e meter esse Tari. Que é um maluco da base, creio eu né. E soltei o Gonzalez lá na frente no lugar do Vitinha, beleza. Cara, não sei vocês, mas eu tô pegando uma sina que é meio que tipo assim ó. A vitória, ela não é completa se não tiver gol de cabeça do Carrizo. Manjou qual é? Bola pra ele. Vamos. É agora. Carrizão. O cara tirou em cima da linha, malandro. Olha o Red Lund. Mano, eu queria arriscar um passe genial com ele. Tipo assim ó. Tipo assim ó. Ó. Dá pra dizer que acertou hein. Chegou o Demir Cruz. Olha o golaço de placa do Tari. Nossa, seria lindo. Olha o Mario G. Quem que é esse cara mano? Quem que é esse maluco? Herculano. Bateu, voltou no Red. Red tem muita qualidade de passe. Botou por aquele na área. Pode chegar. Meteu pro Herculano. Fazer o hat trick dele. Bateu pro gol. Fuzilou e fez. Eu fiquei meio confuso que o Mario G não era Gonzaga. Ah é claro. G de Gonzales né irmão. Enfim. Tá solucionado. O mistério. A bola chegou no Herculano. A zaga do Gil Vicente também. Sinceramente né. O goleirão. Eu não sei o que ele quis fazer ali. Mas a bola tava reta nele véi. E ele que jogou pro ângulo. Você liga. É foi ele. A assistência dele praticamente né. Hat trick do Herculano. Boa. Olha o Demir. No Mario G. Boa garoto. Bota aqui no Red. Bota aqui no Red Lund. Olha aqui pra vocês verem. Deixa o cara chutar pra vocês verem. Qualidade técnica do Red Lund véi. É assim ó. Equivalente a um cara de 86, 87 de over. Não de um cara de 80, 81 tá ligado? Vocês estão percebendo que eu tô experimentando com ele né. Um passe longo aqui. Uma bola enfiada a colar. Chute de fora de um jeito ou de outro. E ele tá aguardando mano. Ele tá acertando. Né. Ele tem uma categoria nessa perna esquerda aí. Que não é pra qualquer um não véi. Cabe mais hein. Olha o Tari. Passou o Mario. E o Herculano vai sair na cara do gol. Ih. Vai sair mais um dele. É o poker do Herculano. Chegou. Fuzilou. Nossa. O bicho não tinha aparecido tão bem na série até aqui né cara. Eram só dois episódios. É verdade. Porém. Nesse aqui que ele tá estouradão né. Recebeu o passo do Mario G. Que entrou muito bem. Fuzilou. Cruzado. Quatro gols dele. Cinco a um pra nós. Maravilha. E o Herculano leva a bola pra casa. Olha só amigo. Ih. Ih. Olha o homem. Artilheiro da liga já insegura. Com isso o GG Braga subiu para a sétima colocação boa. E os senhores lembram que eu tava preocupado com o Bruno Viana. Que tinha feito umas atuações horrorosas né. E aí eu achei. Esse volantão pisuto tem uma idade boa. É volante ali. Pá. Achei que ele poderia jogar na zaga. E ele mudou de posição. Então bum. Agora ele é zagueiro. E a princípio. Eu vou meter ele no lugar do Brunão aqui. E testá-lo. Beleza. Se ele for bem ele fica. Se ele for mal ele sai. Já aquele Gonzalez se empolgou. Quer jogar mais ó. Então pro próximo jogo que é contra o Boa Vista. Eu vou meter a boa. Quer tirar o Sharp cansadão. Eu recuo o Red Lund. E aqui na meia eu acabo colocando o Vitinha de meia. E aqui no ataque o Gonzalez. Beleza. Vai dar certo? Não sei. Vamos meter o Simulation e Descobrível né. Olha nós chegando na área. A bola tá com camisa 9. Botou no 99. Vitinha. É o nome da emoção. Olha os cara caminhando dentro da área. E o maluco vai chutar. Pô. Deixaram os cara livres. Eu não entendi velho. Bora tentar resolver isso aqui velho. Se liga. Ai meu Deus. Ai. Sai daí. Não. Caraca. Eu entrei pra resolver. Vou entregar o jogo mano. Para com isso. Ruiz Silva salvou meu. Não. Meu Deus cara. Mano. Eu entrei pra tentar fazer um gol e salvar o Gegê Braga. Olha o que eu fiz. Dá pra fazer o gol agora no contra. Vamos lá. Red Lund. Botou por aqui. Opa. Seu juiz. Isso aí foi criminoso. O cara matou nosso ataque. Acabou assim velho. Lamentável. Pelo menos o Gonzalez tá feliz de ter jogado né. Hum. Agora a gente volta aqui para a Europa League contra o Malmo. Malmo montei o time. E já vou poupar alguns jogadores. Botar uns reservas aqui ó. Porque é o seguinte né. Depois os caras estão ficando cansados. Ninguém tá feliz com isso. No resultado 4x2 com 3. Aquele Mário Gonzalez. O bicho tá feliz mesmo hein. Tamo benzinho na Europa League até ó. É uma competição que tem o Liverpool cara. Tem também o Bayern de Munique. E tem aquele outro time lá né. O RB Napoli. Mas voltando para o campeonato português agora contra o Portimorense. A gente vai com o time titular. Alguns caras levemente cansados. Vamos ver se o Simulation vai melhor dessa vez né. Vocês estão vendo um crime dentro de campo cara. O goleiro do GG Braga. Veste a 15. Até fez uma defesaça. Mas isso aí é um crime cara. Aí o goleiro deles que veste a 94. Escanteio na área. Bola passou por todo mundo. Caiu no Herculano. Boa meu garoto. Tá artilheiro hein. Jogadinha lá na ponta. Caiu dentro da área. Vai chegar no 57. Opa é o Gomes ó. Tá meio sumido mas guardou dele. Jogadaça saindo ali para deixar o 10 na cara do gol. Não tem como perder velho. Não tem. É o Sharp e é mais um gol dele. Vitória delícia demais hein cara. Muito boa. Ih. Olha aí velho. Olha quem tá brilhando. Subimos para a sexta colocação aqui na Liga Portugal. E na taça né. Que é a Copa de Portugal. A gente enfrenta o Vitória de Guimarães. Que é um jogo maneiro. Porque se você é como eu e não sabia né. A grande rivalidade do Braga. É com o Vitória de Guimarães tá. E eles estão aí. Mas não estão com quem. Com o Herculano. Que agora é nosso. Herculano que na vida real é da base né. O jogador aí que saiu das categorias de base do Vitória de Guimarães. Ele traiu o Vitória para ter mais vitórias na vida. E terá. Vamos avançar aqui na Copa de Portugal. Simbora. Olha o Sharp. Deu uma enroladinha. Achou o Gomes por aqui. Pro lado errado né filho. Pro lado errado. O Herculano. Achou lindo. Passa para a chegada do Red. Redlund. Te elogiei tanto cidadão. Lund vermelho. Ou cabeça de Lund né. Mandou muito longe filho. Olha o Musrat. 32 anos de pura experiência. Qualidade e talento. Bota aqui na ponta. Opa. Delícia de bola. Demir puxou para o meio. Passa alguém ali. O Herculano ficou muito bem marcado. O Demir espera um pouquinho de forma inteligente para botar por aqui. Para chegar no Herculano. Ficou agora com o Redlund. Olha o Herculano. Abre aqui. Vai para a área meu filho. Eu quero gol teu. Redlund chegou. Calma. Está bem marcado. Bora meu craque sueco. É o Messi sueco. Chegou de bro primeiro. Nossa senhora que divre. Chegou ali de fundo. O cruzamento. Mereceu muito gol. Tira. A zaga botou para o Sharp. Finaliza meu filho. Chuta. Sharp bateu bloqueado. Caraca. Olha o Sharp meu filho. Solta essa bola. Lá do outro lado. Boa bola para o Gomes. Tem muito espaço. Pode avançar. Pode chegar na área. Pode finalizar. De canota mesmo. Vamos. O Gomes caprichou. E a bola entrou. Precisava alguém. Arriscar velho. O Gomes é destro. A minha ideia era puxar para dentro. Para bater com a perna direita na moral. Só que não tinha espaço. Tive que arriscar com a esquerda mesmo. Acho que a bola bate no zagueirão. Engana o goleiro que é o Bernabrago. É o Bernardoni ali. Não. Foi direto mesmo. O golaço. 1x0 para nós. E lá vem os malucos. Meu Deus. Aquele. Como é que é? Musrate ali. O carrinho do ano. Do século talvez. Olha o Rodrigo Gomes. Meteu um balão para frente. Acabou seu juiz. No primeiro clássico aí do Braga. Perdão. Perdão. Do GG Braga. A gente ganha na vitória de Guimarães. 1x0. Marotá. Mas está valendo. Pega essa então mano. O Red Lund desfila em campo. Enquanto o Herculano. Esse episódio foi para ele né. Subiu de overall. Meteu gol a rodo. E na taça de Portugal aqui. Na próxima fase. A gente pega o Boa Vista. Mas bem antes disso aí. Tem a Europa League. E aqui é Simulation. 1x1. Mais um gol do Herculano. Acho que ninguém estava esperando muito dele. Mas já virou o artilheiro disparado do time na temporada. Aí voltando aqui ao campeonato português. Estamos em sexto. Vamos voar para cima. Assim espere o primeiro contra o Santa Clara. Cara. Nosso garoto Sharp. Está sempre muito cansadinho. Jogou assim mesmo. E ganhamos 1x0 o gol dele. Boa garoto. E olha o Herculano aí. Brilhando rapá. Que isso. Vai brilhar mais. Porque o próximo jogo. É contra o Vitória de Guimarães de novo. O Herculano. Que é a lei do ex. Se na taça de Portugal não rolou. Aqui rolará. Ele vai no ataque com o Vitinha. Aí Red Lund. Sharp. Musrat. Demire Gomes. Cardoso. Carrizo. E Pisuto. E se você curte essa série. Curte o meu trabalho. E quiser me seguir lá no Instagram. É bitfuteoficial. Daria a maior força para mim cara. Para eu ter outra forma de me comunicar com a galera. Caso aconteça alguma coisa aqui no YouTube um dia. Beleza? Ajuda bastante. Tamo junto. E vamos lá. Segundo jogo seguido contra o Vitória de Guimarães. Dessa vez 1x0 é pouco. Eu quero mais. Olha o Demir. O primeiro cara colou nele. Não conseguiu tirar. Demir é rápido irmão. Demir é rápido. Tabeu. Tem alguém muito livre. Quem? Cara. É Herculano. É tu Herculano. Lei do ex. Meu garoto. E não vai comemorar né. Não vai comemorar pouco. Comemora a saúde da vida. Brinde a este dia. A este gol maravilhoso. E aos torcedores do Gede Braga. Herculano. Que traiu o Vitória de Guimarães para vir para o Braga. E fazer gol contra o seu ex-time. Comemorou muito. Ele saiu do Vitória. Para vir aqui conseguir vitórias. Nossa. O bote do Musrati foi lindo. Tem um sharp por aqui. Ele é muito habilidoso mano. Com a bola no pé. Herculano. Toca e vai meu filho. Tocou. E meu oi. Botou com o Ricardo Gomes. No Herculano. Já fez a assistência para o Demir. Tem que puxar para a canhota. Porque a direita dele é meio fraca. Demir puxou por aqui. Olha só a habilidade do cara. A agilidade do homem. Um complicou o outro. O Red Lund chegou por aqui. Botou para o Herculano de novo. Olha essa ligada de bola. Para o Pisotto. Meteu aqui no Demir na ponta. É para o Vitinha lá na frente irmão. Botou. Correu. De cabeça botou na frente. É o Red Lund mano. É o Red Lund. Achei que era o Vitinha. Red Lund. Contra ataque absolutamente brutal. E começou na zaga. Com aquele guri que eu estou botando lá. Dando uma chance. Quero o volante. Lamanja. O Pisotto que liga no Demir. Demir liga no Red Lund. Red Lund puxa para dentro. O zagueiro vai seco. E olha. Cara. Esse maluco é muito bom. Finalização no cantinho. Precisa. Nem o Bernabrabo conseguiu catar. Está lá. 2x0. Boa. Segundo tempo. Infelizmente vou ter que tirar o Red Lund. Cansadão. Botar o Sharpe ali mais perto do gol. E trazer aquele Tari. O MC aqui para o meio campo. Olha o Pisotto aí rapaziada. Está pisando. Está jogando. Está bem. Botou aqui para o Herculano. Chega por ali. Na frente. Belo lançamento para o Rodrigo Gomes. Devolveu com o Herculano. Pode fazer mais um. Fuzilante. Aí o Bernardoni mostrou quem que ele é de verdade. E lá vem o Barbosa. Chegou. Rui Silva. Boa. Nossa. O Carrizo. Nosso agueirão de 3 metros. Estava lá na frente. E aí os caras bateram no Herculano. Aí é sacanagem. Os caras não vão bater no filho de Zeus. Impunemente não. Herculano. Chegou. Olha. Ele é meio lento. Mas ele é qualidade. Botou no Sharpe. Bernardoni. Olha o Sharpe. Botou aqui com ele. É o Herculano. Está bela. Para mim é questão de honra você fazer mais um gol. Bota aqui no Sharpe. Abre ali. Herculano não. Chegou. Pode ir em direção ao gol. Opa. Calma. Calma. Vai com fé que ainda dá. Rodrigo Gomes. No cruzamento. Para trás. Para quem chega. Herculano com ela. Armou por aqui. Chegou a bola no tarde. Está com o Vitinha. De pé em pé. Até me mandaram um vídeo desse guri Vitinha aí. Diz que é uma promessa na vida real. Estou forçando no Herculano. Estou. Não vou mentir. Mas cara. Ele foi gentil. Botou a bola ali no camisa 7. Que eu já me esqueci quem é. E aí recebeu o Vitinha na cara do Bernabrabo. Fuzilou com ódio no coração. O 3x0. Olha o Vitinha. Herculano. Recebeu. Mas está na ponta da área. Tem que puxar para o meio. Puxou. Sem velocidade nenhuma. Mas caiu com o Rodrigão aqui. Rodrigão. Botou. Parou o Vitinha. Vitinha chegou. Botou o Herculano. Novamente. Fuzila. Aí sim. Velho. É a lei do ex em dobro. Isso aqui é só para apagar. Aquele carrinho criminoso. Que deram no Herculano. O bicho não pode trair o seu clube do coração. Pelo rival não. Pode sim mano. Aqui pô. Green Guara todo mundo quer jogar aqui. Não importa se é rival antes. Se era rival antes ou não era. O Herculano. Quer vencer. Tem ambição. Veio para o Green Guarabraga. E não vai voltar atrás. Né. Boa. Acabou mano. 4x0 com 2 dele. O Herculano nesse episódio de fato. Começou a voar né véi. Acho que ele fez quase uns 10 gols cara. Nesse episódio aqui. Está merecendo uma face né irmão. Nota 10 para o homem aí ó. Herculano bucancil na Bian. Aqui diz que o Sharp volta a brilhar. A face dele ficou maneira né. Fui Silva. Melhor goleiro do campeonato. E os indicados é melhor do mês. Ele está lá mano. Como não estaria né. Vamos descobrir se ele ganhou velho. Tem esse jogo da Europa League aqui antes ó. Contra o Istambul. Time titular. 3x1. Sharp. Herculano de novo. E Demir. Ganhou um cara nada a ver ali mano. Lamentável. Mas bom. O Herculano. 11 gols em 15 jogos da temporada. Está de bom tamanho. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram. Não esquece de deixar o gostei. Que ajuda a divulgar o vídeo. A série do canal. Se quiser me seguir no Insta. Beatfoot Oficial. Ajuda demais. E nos vemos no próximo então. Grande abraço. Falou.